Jaqueline Mendonça que está ao vivo no Anel Viário, acompanhando aí um acidente, inclusive com morte, né? Jaqueline, boa tarde pra você. Boa tarde, Aloares, boa tarde, amigas de casa. Nós estamos aqui na BR-060, Anel Viário, onde aconteceu um acidente hoje por volta de 10 horas da manhã. Segundo informações, um senhor de 60 anos estava passando aqui por esse local entre dois caminhões e tinha um caminhão logo mais à frente dele também. Ele resolveu fazer uma ultrapassagem, acabou esbarrando em um caminhão e o outro passou por cima. Uma situação bem complicada. Até o momento, os familiares desse senhor não apareceram por aqui. Provavelmente eles não estão nem sabendo, né? Essa era a moto que esse senhor estava, uma moto daquelas modelos pequenos. E ele estava passando por aqui quando tudo isso aconteceu. Mas a gente vai entender um pouco melhor dessa dinâmica aqui desse acidente com o Cortes, que é agente de trânsito da SMTA aqui de Aparecida de Goiânia. Bom dia, boa tarde pro senhor. Conta pra gente qual foi a informação que vocês conseguiram apurar aqui no local. Na verdade, a gente estava logo à frente, né? Foi informado por pessoas que estavam passando aqui que presenciaram um acidente. Chegando no local, já constatamos que a vítima veio a óbito logo instantâneo. Mas segundo a informação de um dos condutores envolvidos no acidente, é que ele estava na pista da esquerda e esse motociclista logo atrás dele. Só que logo à frente desse caminhão rampa tinha mais dois veículos, um caminhão tanque e uma carreta. E ele saiu da traseira desse caminhão e tentou passar entre eles, né? E acabou sendo encaixotado e batendo na traseira do caminhão e sendo arremessado por debaixo do caminhão rampa aqui. E o trânsito acabou de ser liberado, hein? Então, você que precisa passar por aqui, pode passar. O trânsito acabou de ser liberado, ficou bloqueado aí por mais de duas horas. Muita gente reclamando, mas a gente entende que é importante para a vítima que seja feita uma apuração mais detalhada para entender de fato o que aconteceu. Então, a polícia científica esteve aqui no local, a SMTA, a polícia militar. Então, foi tudo devidamente aí fazendo os trabalhos para que pudesse ser identificado o que aconteceu aqui de fato, né? Porque por mais que foi um acidente, pode ser que tenha acontecido outra coisa. Então, é preciso essa apuração, né? Positivo. Na verdade, a gente tem fatos contados de pessoas que viram, né? A gente não tem a dinâmica exata do ocorrido. O trânsito agora vai continuar liberado? A pista foi liberada, entendeu? Já foi feita a perícia, já foi removido o corpo do local. E para sair para provável, o familiar deve ficar sabendo, a moto da vítima vai ser levada ao pátio da SMTA. Caso o familiar procurar a SMTA para estar sendo devolvido o veículo. Zé Olores, até mesmo de falar o nome do familiar, a gente não sabe qual vai ser a reação desses familiares, mas é um homem de 60 anos, o corpo foi levado para o IML e a moto que ele estava usando era essa aí, ó. A chave ainda está até na ignição, viu, Olores? É triste essa situação. Então, na verdade, ele esbarrou em um dos veículos, passando ali entre dois veículos, acabou perdendo o controle. Foi isso, Jaqueline? Segundo testemunha, sim, Olores. Ele estava entre dois caminhões, tinha um logo mais à frente e ele quis fazer a ultrapassagem e, infelizmente, não deu certo. A gente mostrou um caso recente, bem nessa região, não faz muito tempo, de um acidente semelhante a esse, onde a pessoa estava andando no meio de dois caminhões, acabou esbarrando em um e sendo atropelado pelo outro. É uma situação complicada, né? Fica até o alerta para quem gosta de passar por meio de caminhões, né? Alerta aí, principalmente para os motociclistas, né? Saindo da traseira de um veículo, tentar fazer uma ultrapassagem sem ter visão logo à frente, né? Provavelmente, deve ter sido o que aconteceu. Ele tentou sair de uma traseira, não tinha espaço, não tinha a distância de segurança, né? E sai de frente sem ter visão logo à frente. Provavelmente, tinha dois caminhões logo à frente e ele tentou acelerar para ultrapassar, né? Pode ter assustado com a situação e acabou batendo na traseira de um e sendo arremessado para debaixo do outro. Obrigada, Cortez. A gente da SMTA, Secretaria Municipal de Aparecidas de Goiânia. E fica aí o alerta, né? Chegar mais cedo, ultrapassando caminhões, andando entre caminhões, é muito complicado, é muito perigoso, né, Luários? É, e pelo código de trânsito, né? Fazer zigue-zague entre veículos é infração de trânsito, né? A moto tem que seguir atrás do carro na mesma situação, a não ser que tiver um corredor exclusivo, alguma coisa ali.